O justiceiro, em busca do equilíbrio e da justiça. O termo justiceiro nos remete a uma figura que busca o equilíbrio e a justiça em suas ações. O justiceiro é aquele que defende os princípios éticos e morais, e luta pelos direitos e bem-estar da sociedade. Os justiceiros são movidos por um senso profundo de justiça e não se conformam com injustiças. Eles têm coragem para enfrentar adversidades, buscar a verdade e tomar medidas para corrigir desequilíbrios. Ser justiceiro implica em agir com retidão, imparcialidade e responsabilidade. É ter em mente o interesse coletivo e buscar a harmonia entre os direitos individuais e o bem comum. Valorizar e apreciar os justiceiros em nossas vidas é reconhecer a importância de lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. É também valorizar a coragem e a determinação de quem se levanta contra a opressão e a injustiça. Compartilhar a mentalidade justiceira com os outros também nos conecta e fortalece os laços humanos. Ao unirmos forças na busca pela justiça, estamos construindo uma sociedade mais equitativa e solidária. Em resumo, o tema justiceiro nos convida a valorizar e apreciar aqueles que buscam a justiça em todas as suas formas. Ao agirmos com integridade e defendermos os valores éticos, contribuímos para a construção de uma sociedade mais justa. Que possamos cultivar a justiça em nossas vidas, buscando equilíbrio, igualdade e bem-estar para todos.